Olá pessoal, hoje a gente traz aqui um assunto de extrema relevância que envolve saúde pública que é o funcionamento do programa Saúde na Hora, que infelizmente de janeiro para cá não tem funcionado. Como vocês podem perceber, eu estou aqui neste momento na unidade Silvia Santos, aqui do Nova Jerusalém e esse programa Saúde na Hora é exatamente aquele programa onde o cidadão permite, no horário do seu almoço, fazer sua consulta. Ou seja, ele vai de 8 da manhã às 8 da noite. E o que nos chama a atenção é exatamente, aqui com base até nas informações do portal Codó Notícias, que a cidade de Codó permanece a receber esse recurso. Por exemplo, até o momento foram quase 280 mil reais repassados ao município de Codó e esse programa não funciona. ocasião a qual o cidadão, ao sair do seu trabalho, meio-dia, ou a sair no final da tarde, poderia ter acesso a essa consulta, infelizmente não tem. Iremos tomar as medidas cabíveis para que esse programa seja solucionado e a população não seja penalizada, por mais esse descaso feito pela atual gestão. Então a gente pede para o doutor Zé Francisco que o senhor tenha um pouco mais de consciência com relação à saúde pública e esse programa possa funcionar assim como funcionou no mês de dezembro. E assim vamos seguindo. Vereador Valdeci Calixto, com a força da juventude, para frente Codó. E assim vamos ao passo a passo.